A CIDADE NO BRASIL De cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação Se realizava o sonho finalmente, o empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis, de cansaço de poeira e chão Eu nos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo, vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro, marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada, com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou, de agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho, porque eu não vou Naquela curva beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro Marca pra sempre, onde foi ceitada A vida e o sonho de um caminhoneiro Com a morte do companheiro, a saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos, nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro, marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada, com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou, de agonizante nos braços do amigo Diz, vá conhecer meu filho, porque eu não vou E aí E aí E aí